Avança o diálogo católico-muçulmano e isto torna-se evidente após o primeiro fórum católico-muçulmano, Amor a Deus e ao Próximo, realizado em Roma no mês de novembro. O diálogo realizou-se num espírito cordial e centrou-se nos fundamentos espirituais e teológicos, como também nos temas da dignidade humana e respeito mútuo. A declaração final deste primeiro fórum católico-muçulmano realizou-se na Universidade Pontifícia Gregoriana, que reuniu os participantes de ambas as religiões, previamente recebidos pelo Papa Bento XVI. Ingrid Mattsson salienta a sua experiência. Para mim, a parte mais emotiva desta experiência foi a habilidade de abrir-nos verdadeiramente e sem medos. Isto significa que realmente confiamos uns nos outros. Talvez no primeiro dia começámos apenas por conhecernos, mas já no segundo dia estávamos no centro das questões. O cardeal Jean-Louis Torron, presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, sintetiza o espírito deste encontro. Quando se faz um esforço para escutar e conhecer o outro, é possível ir mais além do consenso e alcançar o diálogo. Para recorrer uma parte do caminho juntos, é possível dialogar, reconhecer-se e amar-se. Durante estes dias, realizaram-se grandes progressos, sem confusão e com grande lealdade. O segundo encontro desta magnitude será realizado daqui a dois anos num país de maioria muçulmana que ainda não foi definido. O segundo encontro desta magnitude será realizado daqui a dois anos num país de maioria.